Nós vamos conversar com esse grande deputado federal, que é o de Ivan Lencar, um dos que batalha muito pela melhor educação do Ceará, e não só do Ceará, mas do Brasil. Ivan, eu quero, antes da primeira pergunta, lhe parabenizar pela sua ação, pela sua luta contra essa PEC da fome, que você sabe muito bem, que a grande maioria da população não ficaram satisfeitos, e eu quero lhe parabenizar pela sua luta. Então, Célio, obrigado. Eu quero, no próximo ano, o que mais me leva a pensar numa reeleição, é comandar a oposição desse Estado, desse presidente sem noção, destrambelhado que faz mal o Brasil. Onde é que existe um país num que dá calote nas pessoas? Isso não existe, isso é coisa de país sério. Essa PEC é revoltante, é a falência da política brasileira. E a gente fala muito mal desse presidente, mas esse congresso é tão cúmplice quanto ele é o pior. Esse é o pior congresso de todos os tempos. E eu acho que eu tenho moral para comandar a oposição desse Estado, porque eu sou uma pessoa íntegra, tenho minha pauta fundamental, tenho atuação. Então, assim, no próximo ano, eu quero comandar para a gente derrotar esse homem. É um cidadão completamente alheio ao povo. É gás subindo, é o povo catando comida nos carros de lixo. Não estão vendo isso, não. E esse cidadão vem com a PEC do calote. Nenhum país do mundo isso existe. Precatório é igual a pessoa alimentícia, é sagrada, tem que pagar. E o cara conseguiu não pagar os precatórios e as dívidas. Um absurdo, uma vergonha. E esse congresso aí é o pior de todos os tempos. Está saindo aí, circulando nas redes sociais, um encarte com a foto de todos os deputados dos 15 que votaram contra a PEC. Inclusive, a sua está no meio. Dizem que vocês votaram contra o Auxílio Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso. As pessoas não são bestas nem burras nesse país. É só ver o histórico disso. Já no auxílio emergencial, eles só queriam quanto? Queriam 200 reais. Nós que aumentamos. Nós somos a favor de aumentar o Bolsa Família. Porque ele condenou o tempo inteiro. Ele foi candidato a presidente dizendo que o Bolsa Família era para vagabundagem. É só olhar o depoimento dele. Nós somos a favor de mais dinheiro por renda Brasil, por Bolsa Família. Ele tinha que deixar o mesmo nome. Agora, não dando calote nas pessoas, nos professores, na educação, dando calote, não pagando. Não é assim. Ele tem como ter dinheiro para o Bolsa Família. Ele tem outras regras fiscais. Ele está dando calote na educação para fazer o auxílio emergencial. Nós não somos contra o auxílio emergencial, não. Nós somos contra a imoralidade que fez essa votação. E quem está dizendo isso, não sou eu, não. É o Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber foi lá e sete votos a favor de acabar com essas emendas imorais, que é a emenda do relator. Isso é imoralidade. Isso é dinheiro do povo. Dinheiro para votar a favor desse voto da filha. Isso é vergonha para o Brasil. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.